Hey pessoal, tudo bem com vocês? Justamente porque eu tava procurando aí testar o óleo, só que eu achei o preço dele um pouquinho puxado, eu acabei testando outro protetor solar, que eu achei super inovador, e ele era pouco conhecido e aí trouxe a resenha pra vocês. Me pediram muito pra testar um protetor óleo, e eu trouxe aqui as minhas considerações pra ajudar vocês a decidirem se vale ou não a pena comprar e qual que foi a minha experiência. Mas antes, não deixa de dar o seu like aqui, comentar também, porque esse vídeo é justamente o resultado do comentário de vocês. Sempre que vocês pedem algo, eu sempre vou atrás pra tentar atender todos os que gostam de estar aqui no canal. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar aí com quem vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo. Eu acabei comprando ele justamente quando eu ia viajar pra praia pra fazer esse teste, principalmente aí porque eu queria ir pra praia sem precisar passar maquiagem, porque como eu já disse em outros vídeos, eu não sou uma pessoa muito adepta a usar maquiagem no dia a dia. E eu achei que por ele ter uma proposta aí de ser uma base ao mesmo tempo que proteção solar, ele iria atender bem a expectativa. Então ele é considerado um stick aí multifuncional, com cor, ácido hialurônico, dermatologicamente testado e ele tem vitamina C e E. Ele vem com 14 gramas e a cor que eu escolhi foi a hashtag 20. Eu escolhi através do site mesmo, eu fui ali vendo. Eles têm acho que 6 ou 7 cores aí à disposição das pessoas. Eu fui escolhendo de acordo com o que tivesse ali e eu acho que realmente deu certo. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que a cor ficou exata. E eu vi que as cores elas não tendem a puxar ali pro laranjado, porque tem algumas marcas que o protetor solar elas puxam mais pra um cor rosê ou se não pra uma cor alaranjada. E eu vi que esse daqui puxa mais pra um rosê mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês. O stick ele é assim. E ó, vocês podem ver que ele é um pouquinho mais pro rosê, sabe? O subtom. Então, eu não sei se os outros pessoalmente talvez puxem mais pro laranjado e tal, mas esse daqui que é o hashtag 20, que é a minha cor, não. O produto possui ácido hialurônico, é oil-free, é um produto vegano não testado em animais, resistente à água e proteção contra luz visível. Além disso, ele é perfeito pra todos os tipos de pele, suaviza manchas de acne, melasma e tem toque sequinho. O produto promete uma cobertura média de longa duração. Ele tem 95 de FPS e na época faz muito tempo assim. Eu comprei em dezembro do ano passado. Eu paguei aproximadamente R$109,00 nele, sem considerar o frete. Fez uma pesquisada aqui pra fazer esse vídeo em relação a quanto que tá o preço. E eu vi que ele tá por R$139,90, sem considerar o frete. Então aí deu uma aumentadinha de preço. E eu já achava ali ele meio caro. Agora então, eu já tô meio chocada aí com o preço. Então, eu estou sem qualquer tipo de maquiagem. Vocês podem ver até o fundo aqui da minha olheira. Eu só passei hidratante labial Nivea. E eu vou mostrar aqui pra vocês verem a diferença de um lado do rosto pro outro. Eu vou pegar esse lado aqui, que a olheira parece que tá um pouquinho mais acentuada. Então, gente, como vocês podem ver, vou aproximar pra vocês verem. Eu apliquei somente desse lado do rosto. Ó, já dá pra ver uma clara diferença do lado esquerdo pro lado direito, né? Já dá pra ver que deu uma camuflada ali na olheira. Os poros, eu acho isso sensacional desse produto. Porque eu nunca tive muito poros sobressaltados, poros muito abertos. Ó, mas você pode ver que ele deixa a pele com um aspecto bem aveludado. Muito aveludado. Então, eu vou continuar fazendo o vídeo assim, porque vai ajudando vocês a notarem realmente essa questão de sem protetor e com protetor. Mas o que eu acho muito importante aí, que eu acho um ponto extremamente positivo, é esse aspecto aveludado que ele dá pra pele. Eu tendo uma pele mais puxada pro seco, né? A minha pele tem uma tendência mais seca. Então, ele já tem uma textura meio mate. Ele é muito fino. É um protetor solar aí, que a textura, ela é muito fina. Então, pra aplicar aí, você vai precisar aí, meio que construir numa camada, sabe? Não pela necessidade da proteção, mas sim, porque quando você vai passando e ele tem uma tendência a ser mate, tem locais que vão ficar aí precisando ser aplicado, porque não vai estar sem protetor. Ele sufre justamente a minha necessidade aí de não utilizar maquiagem ou base no dia a dia, porque eu acho que ele dá esse efeito bonito na pele. E por mais que ele não tampe 100% as olheiras já, pra mim, satisfaz, atende as minhas necessidades aí de deixar ela um pouco menos acentuada. E quando eu quero utilizar no dia a dia, eu passo um pouquinho só de blush pra não parecer esse aspecto tão assim, como se tivesse muito claro, sabe? Por ele ser justamente um protetor solar mate, ele realmente é seco, sabe? Se comparado com outro produto que eu citei aqui, que também é bastão, o óleo, ele é mais seco ainda. Então, pra minha pele, mesmo ela sendo seca, eu não precisei aplicar nenhum hidratante, mas aí, pra quem tem uma pele oleosa, vai ser muito bom e vai atender, acho que, melhor a expectativa se comparado com outro protetor solar. Eu sempre reaplico qualquer protetor solar que eu uso no meio do dia, né? Porque é natural ele se esvair ao longo do dia, justamente por conta do suor, da movimentação e tudo mais. Em termos de durabilidade, eu já acho que ele deixa um pouco a desejar, porque tem um outro protetor solar que eu trouxe aqui pra vocês, que é o Epsol. Eu sinto que ele deixa, até o fim do dia, ele dura mais, se comparado com o óleo. O óleo, eu acho que chega no final do dia, ele quase não tem nada, mesmo quando você reaplica no meio do dia. Mas eu acho que o ponto negativo aí, em relação a esse protetor solar, é porque ele realmente não rende tanto. Eu comecei a usar ele em janeiro, né, quando eu viajei, e eu usei ele só um pouquinho ali em fevereiro, e eu parei de usar justamente pra gravar o vídeo e trazer pra vocês. E olha aqui o tanto que tem dele. Ele não rende tanto assim, então o custo-benefício dele não é dos melhores, porque pelo preço que ele tá hoje, né, a gente espera que o protetor solar tenha um rendimento melhor. E eu já acho que ele deixa a desejar um pouco nesse ponto. Mas se você tá procurando, de fato, investir num protetor solar de muita qualidade, que atenda muito mais do que só a proteção solar, o óleo realmente, ele é multifuncional aí nesse aspecto, como eu citei pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se vocês chegaram a testar, se vocês vão comprar ou não. Não esqueça aí do like, que é muito importante pro crescimento do canal, assim como a sua inscrição. E comenta qual outro produto vocês querem, que aí eu posso trazer um vídeo detalhado pra vocês, testando. Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau!